Porque Mossoró já conta com os serviços da Caerne Móvel. A estrutura vai funcionar em horário especial também no final de semana. E a gente vai trazer informações sobre o funcionamento do serviço Caerne Móvel, que está aqui, vizinho ao escritório, localizado na Avenida Alberto Maranhão, no escritório central da Caerne. Para falar sobre isso, vou conversar com o Bruno Pinheiro, ele que é coordenador comercial da região oeste da Caerne. Bruno, quais são os serviços ofertados através do Caerne Móvel? Todos os tipos de serviço, assim como um atendimento presencial, desde transferência de responsabilidade, ligações novas, pedido de relegação e negociação de débito. E aí, nesse caso, o Caerne Móvel vai ficar estacionado aqui em que horário e até quando vocês vão ofertar esse serviço? Isso, das 8 às 17 horas, a partir de hoje, na terça-feira, até sexta-feira, dia 8. Então, até sexta-feira, dia 8, quem tiver alguma pendência para solucionar, pode vir até aqui o local? Isso, pode se encaminhar, assim como também os demais escritórios de atendimento presencial. Também é uma novidade da programação no final de semana, que vocês também vão poder deslocar esse veículo para outro local, além aqui do escritório central? Isso, no Partage Shop, ele estará disponível das 10 às 14 horas, no Partage Shop, com a programação que a gente fez no sábado. E aí, Bruno, em relação a esse Caerne Móvel, sempre tem uma demanda crescente? As pessoas têm procurado o serviço? Isso, têm procurado bastante, tem aumentado muito a demanda de serviço da Caerne e a gente disponibiliza para dar um atendimento melhor para o nosso cliente. Obrigada, Bruno, pelas informações. Está aí o Caerne Móvel, situado aqui, vizinho ao escritório central, ao lado do escritório central, que fica localizado na Avenida Alberto Maranhão. Então, quem tem alguma pendência para ser solucionada, pode vir até aqui ao local e realizar os procedimentos. Natália Rebouças, para o Jornalismo da TCM.